Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não quiser se inscrever e ativar o sininho para sempre que eu postar vídeo no você receber. Começamos mais um vídeo de rotina aqui no canal, hoje nós vamos... Caiu, peraí. O meu cronômetrozinho caiu. O meu que eu uso para poder cronômetro nas massas, deixa eu ver se está funcionando. Pelo menos ele está ligando. Enfim, né, deixa eu colocar ele aqui de novo. Como eu estava falando para vocês, hoje é quinta-feira, estava tentando lembrar aqui de que era hoje. Para sábado nós temos 450 doces para poder fazer fora bolo. Está tudo ali, não dá para vocês verem, mas está tudo aqui. E a gente vai fazer tudo isso hoje aqui nesse vídeo. Então já vou começar aqui colocando a minha toquinha. Muito inteira, né, graças a Deus, como a gente consegue visualizar. Vai para o lixo. Ai gente, eu sou mestre em rasgar essas toquinhas. Isso quando entra na minha cabeça, né. Deixa eu mostrar aqui para vocês tudo o que a gente vai precisar fazer hoje. Aqui, 100 brigadeiros, nesse daqui. 100 brigadeiros, 100 beijinhos. 50 churros. 125 surpresas de uva. 75 moranguinhos. Uma receita de recheio de brigadeiro tradicional para um bolo. Uma receita de brigadeiro tradicional para um... Meio amargo para um bolo. E aqui é o bolo de universidade da minha sogra, que aí o Pedro pediu. Eu geralmente não faço esses dois sabores, né. Mas aí o Pedro, quando é assim para casa e tudo mais, o Pedro pede aqui em casa. Aí eu acabo fazendo, que aí vai ser uma camada de ao leite, uma camada de meio amargo, né. Então eu falei para vocês, geralmente eu não faço. Mas quando é para a família assim, eu acabo fazendo que a gente consegue mexer mais nos sabores, né. E aí vai creme de avelã e avelã também. Enfim, gente. Tudo isso aqui que a gente precisa fazer hoje, bora começar porque tem bastante coisa. Já quero mostrar para vocês a salvação da minha vida, que vai ser aqui a placa porcionadora da Blue Star. Que eles lançaram, né, de 15 gramas. Então tem aqui a placa, vem junto com esse empurrador aqui também, ó. Que além disso ele é uma esteca, então a gente consegue furar na hora de rechear o docinho. Enfim, gente, a perfeição, né. Eu tenho aqui duas, cada uma faz 50 unidades. Bom, gente, então comecei aqui primeiro pegando a nossa receita maior, né. Que seriam ali de 4 leites condensados e de 4 cremes de leite, já para adiantar. Eu sempre tento começar com as receitas que são maiores, porque elas demoram um pouco mais para ficar prontas, né. Então eu já tento começar com elas para adiantar o quanto antes. E depois eu começo com as receitas menores. E também vou muito na questão do sabor, né. Se tem uma massa ali, por exemplo, que é uma massa branca, eu tinha que fazer um brigadeiro ali, exemplo, de limão ciliano. Que eu faço a base branca e depois eu saborizo ele fora da panela, né. E depois logo em seguida eu ia ter que utilizar um brigadeiro de ninho. Então primeiro eu começo com a de base branca. Depois eu coloco o de ninho, porque assim eu consigo utilizar aqui os mesmos materiais, né. A panela e tudo mais, sem precisar ficar repondo toda vez que eu for mudar o sabor do brigadeiro. Como era a quantidade de 4 leite condensado, então eu já venho abrindo eles e coloco aqui para eles já irem escorrendo em cima dessa minha gradinha. Que inclusive eu comprei ela, se eu não me engano, foi na Shopee ou foi na loja Riso, gente. Eu tenho quase certeza que foi na Shopee que eu comprei elas, tá. Vocês colocam lá como gradinha mesmo, grade de alimentos, grade de confeitaria, que vocês vão encontrar várias opções. E eu gosto muito de colocar o leite condensado para ir escorrendo quando eu preciso ir fazendo outra coisa, né. Então, por exemplo, aqui coloquei ele para ir escorrendo e eu fui organizar algumas outras coisas da próxima panelada que ia vir colocando aqui. Eu ia guardar a louça e enquanto isso o leite condensado ele vai escorrendo e a gente tem um aproveitamento 100% ali desse leite condensado, tá. Depois que escorreu eu vim colocando o meu chocolate em pó, que nesse caso ali eu já ia fazer a receita de brigadeiro, né. Então, para cada leite condensado geralmente eu utilizo ali 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. A porcentagem que eu gosto de utilizar de chocolate em pó, gente, é sempre de 50% para cima. Só que, quando eu vou fazer o brigadeiro meio amargo, eu uso o cacau 100%. Então, para as massas dos brigadeiros tradicionais, eu gosto de utilizar o 50% ou se não, quando eu não encontro, aí sim eu opto em utilizar o de 32%. Só que eu não gosto porque o 32%, como ele não tem uma porcentagem de cacau muito alta, a massa do meu brigadeiro acaba ficando um pouquinho mais doce, né. Então, eu sempre gosto de tentar deixar essa massa o mais balanceada possível, né. E aí, por isso que eu acabo utilizando o de 50%. Mas, se você utilizar o 32%, também dá certo, funciona, não é um erro, tá. E não vai deixar de dar ponto o seu brigadeiro ali de enrolar por causa disso. Na verdade, não interfere em absolutamente nada. Aqui vocês viram que eu coloquei e eu vim com o fuê para me ajudar a espalhar mais, para otimizar mais tempo, né. Porque quando a gente vai espalhar isso tudo aí com a espátula, demora mais. Então, vamos com o fuê porque a gente não tem tempo para ficar perdendo. Aqui o nosso chocolate em pó já estava dissolvido, então eu vim aqui colocando o nosso creme de leite. Utilizei aqui quatro caixinhas de creme de leite, já tinha deixado aberta. E também já tinha colocado nessa minha panelinha multiuso da Blue Star para poder facilitar, em vez de ficar abrindo toda hora ali, caixinha e tudo mais. Então, eu já deixo aberta, né. Eu pego ali a quantidade, deixo aberta na panelinha e depois eu só acrescento ali junto com a nossa mistura. Também venho com o fuê para ajudar a dissolver bem essa nossa massa e deixar tudo ali bem incorporado, antes da gente conseguir colocar na panela para ela poder mexer, né. E, gente, uma coisa. Aqui eu estou utilizando um leite condensado que me rende ali em média de 27 docinhos, tá. 25, 27. Depende muito do sabor que você vai utilizar. Aqui eu estou fazendo uma receita para 100 doces, né. Então, são 100 brigadeiros, o que equivale ali, né, a quatro caixinhas de leite condensado e quatro caixinhas de creme de leite, tá. É isso que me rende ali cada caixinha. Em torno de 25, 27. Mas, igual eu falei para vocês, pode variar de acordo com o sabor. Tem sabor que rende 25, tem sabor que rende um pouco mais. Isso tudo porque varia ali da porcentagem que você vai pesar, tá. Depois eu tinha feito um brigadeiro e, gente, olha o brilho desse brigadeiro. Sem explicações. Leite condensado, creme de leite e chocolate em pó também. Aqui era um brigadeiro para recheio. E, assim, eu fiquei extremamente encantada no brilho que estava com esse brigadeiro. Dava até vontade de você não colocar no bolo, entendeu. Porque ele ficou mega brilhoso, mega cremoso também e ficou, assim, divino, sabe, sensacional. Gente, sim, hoje iremos utilizar a placa porcionadora aqui para ajudar na produção. Então, enquanto o brigadeiro estava ali finalizando, eu já vim preparando essa nossa placa para poder receber o brigadeiro, tá. Então, aqui eu venho passando um pouquinho de desmoldante dentro de cada cavidade ali, né, um pouquinho. Percebam que a parte de baixo eu já coloquei um pouco de plástico filme nela. Então, já deixei ela toda preparada, literalmente, para a gente receber esse brigadeiro. Porque a gente vai colocar o brigadeiro na placa, o brigadeiro ainda quente. Então, é importante você programar ali toda a sua placa, né, preparar a sua placa para assim que o brigadeiro sair da panela, você já colocar direto na placa porcionadora. Então, aqui eu preparei já as duas placas, meu brigadeiro saiu, eu já venho depositando o brigadeiro ainda quente em cima da placa. E sim, gente, uma curiosidade da placa porcionadora é o seguinte, vocês conseguem tirar o brigadeiro ainda quente. Então, você não precisa esfriar, esperar o brigadeiro esfriar para você conseguir tirar o brigadeiro da placa, sabe? Você consegue ali, depois de uns dois minutinhos que você coloca o brigadeiro na placa porcionadora, você já consegue retirar ele, né, porque ele vai sair ali bem certinho e sai com grande facilidade, né, e já sai pesado, tudo certinho. Então, você consegue ali tirar ela ainda quente, né, o brigadeiro ainda quente. Mas aí, como a gente não ia tirar ele agora, eu vou mostrar para vocês depois todo esse processo. Eu coloquei o brigadeiro ali em cima e vim espalhando com a minha colherzinha e depois eu peguei uma própria espátula mesmo, daquelas amarelas da Blue Star, para me ajudar nesse processo a espalhar esse nosso brigadeiro por toda a placa. Ah, gente, mais uma coisa para vocês, tá? A Blue Star, ela tem dois tamanhos de placa, um que pesa de 15 gramas e outro que pesa de 18. Então, vocês têm essas duas opções ali de tamanhos para vocês conseguirem trabalhar os seus brigadeiros, tá? Ou a placa de 18 ou a placa de 15. Depende aí agora de acordo com o tamanho dos brigadeiros que você trabalha na sua produção. E aí, igual eu falei para vocês, cada placa dessa começa a pesar ali a partir de 50 docinhos. Então, facilita bastante se você tem uma encomenda muito grande, um tempo de produção curto e ajuda ali porque você não fica tanto tempo pesando, né, você já consegue diretamente colocar o brigadeiro e já sai ali para facilitar a vida mesmo. Música 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 Bom, gente, então vocês viram que eu espalhei ali na placa amarela, né, que foi a última. E aí, eu deixei um tempinho e já vim retirando os brigadeiros aqui da placa rosa, que foi a primeira que a gente colocou, né. Então, puxei ali aquele plástico filme que estava na lateral, na parte de baixo que a gente havia colocado. E, gente, um ponto muito importante aqui, prestem atenção porque foi vacilo meu, tá? Eu empurrei os brigadeiros com essa parte de cima da placa. Era uma das primeiras vezes que eu estava utilizando, então eu estava tentando entender ainda também como que funcionava ela. Agora, com mais propriedade do assunto, eu posso falar para vocês. Não empurrem o brigadeiro com essa parte de cima da placa, tá? Vocês não vão empurrar o brigadeiro pelo mesmo lugar que vocês colocaram a massa do brigadeiro de vocês. Vocês precisam virar a placa de ponta cabeça, né, ao lado contrário. Então, nessa parte onde eu havia colocado o nosso plástico filme, vai ser justamente a parte da placa onde a gente vai empurrar esses brigadeiros. Eles saem com muita mais facilidade. O empurradorzinho que vem junto com a placa encaixa perfeitamente no buraquinho da parte de trás da placa. Então, o ideal é realmente vocês virarem, tá? Até o pessoal da Blue, que é o que indica, vocês virem a placa para vocês empurrarem ele pela parte de trás, tá bom? Aí, eu empurrei pela parte de cima, porque, igual eu falei para vocês, era uma das primeiras vezes que eu estava utilizando. Estava entendendo ainda como que funcionava esse processo da placa porcionadora, né? Era um lançamento, coisa nova. Nunca tinha usado nem de outras marcas eu havia usado. Esse foi o meu primeiro contato. Então, eu fiz dessa maneira, tá? Mas, agora, na produção, o ideal realmente é vocês utilizarem ali a placa ao lado, ao contrário. Porque o nosso brigadeiro sai muito mais fácil. E lembra que eu falei para vocês que ele sai ainda quente, né? Exatamente, gente. Se você tira ele ainda quente assim, você não precisa ficar empurrando um por um. Porque você vai virar a placa e o seu brigadeiro vai cair. Então, por isso que é legal vocês também terem ali já a bancada preparada para receber esse brigadeiro quando vocês tirarem ele da placa porcionadora. Porque você tirando ele, você virando a placa, ele já cai automaticamente, sabe? Você não precisa ficar ali tendo esse trabalho de empurrar um por um, 50 unidades e tudo mais. Tudo bem que o trabalho que a gente tem empurrando e depois lavando a placa nem se compara ao trabalho que a gente tem porcionando esse brigadeiro, né, gente? Um por um. Então, não vamos nem comparar o trabalho, porque o trabalho de usar a placa é bem menor. Aqui, gente, depois que eu porcionei esses da placa primeiro, né, as 50 unidades, eu já venho passando para o meu potinho. Para o meu potinho não, para o meu pratinho, né? Esses pratinhos são aqueles pratinhos de isopor que eu já usava há muito tempo aqui no canal. Aí eu parei de usar há um tempo, aí eu voltei porque facilita muito. E eu não fico usando os meus pratos de vidro, né? Porque às vezes eu não tenho a quantidade certinha também. Ai, mas e é acúmulo de desperdício de material e a reciclagem? Gente, eu reutilizo os pratinhos, tá? Eu não utilizo uma vez e jogo eles para fora, não, tá? Eu utilizo ele o máximo que eu consigo justamente para a gente evitar ali o desperdício, o excesso de lixo. Então, eu utilizo eles mais de uma vez, a gente lavando, higienizando e cuidando bem dos pratinhos. Eles duram super e é uma mão na roda para a nossa produção. Então, eu continuo usando, mas a gente tem que tomar esse cuidado ali de não produzir lixo em excesso também e ter um pouquinho de consciência, né? Então, é só a gente cuidar bem do que a gente trabalha para a gente conseguir utilizar mais de uma vez. E aí, esses pratinhos, eles cabem ali em torno de 50 unidades de docinhos, que é justamente isso que a gente acaba porcionando, né? Então, eu porcionei os primeiros 50, já passei ali para o nosso pratinho, porque aí já facilita, depois eu passo um plástico firme e boto na geladeira e eu sei a quantidade que tem ali porcionada. E como eu sei que vocês são gatinhos curiosos, que sempre ficam de olho ali no que eu estou assistindo, gente, a série do momento é Stranger Things, tá? Já estou terminando, inclusive, e eu estou gostando bastante. É bem ficção, né? Mas eu estou curtindo. E vocês sabem que eu sempre gosto de assistir alguma coisinha enquanto eu trabalho, né? Então, a série do momento é essa. Estou falando porque vocês sempre ficam olhando ali no celular junto comigo, porque sempre tem comentários nos vídeos. E depois, esse foi o resultado dos nossos brigadeiros porcionados, e já no pacotinho, né? Já no pratinho. Aí agora, eu só venho passando o plástico firme por cima deles, para a gente poder armazenar. Gente, esses brigadeiros, eles irão ser armazenados dentro da geladeira, tá? Está fazendo muito calor aqui, eu sempre que eu faço brigadeiro, se eu não vou enrolar ele no mesmo dia, a gente bota ele na geladeira, e por mais que eu vá enrolar no próprio dia, a gente tem que colocar na geladeira também, para ele conseguir pegar essa consistência. Por mais que eu nunca faço brigadeiro para enrolar no mesmo dia, sempre que houver essas ocasiões, assim, a gente tem que manter eles na geladeira. Depois que o brigadeiro saiu, gente, eu venho fazendo o mesmo processo aqui novamente, de colocar nosso leite condensado, creme de leite, e aqui a gente ia fazer 50 unidades de beijinho, tá? Eu acho que era de beijinho, gente. Eu não gosto de gravar o vídeo e depois narrar com muito tempo, porque eu não me recordo o que era que eu estava fazendo, entendeu? Mas enfim, a gente pegou aqui para poder fazer um brigadeiro, que até então a base dele era branca. Mas eu tenho quase certeza que era de beijinho sim, tá? E aí depois a gente vai colocar também na placa porcionadora. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.